Graças a Deus o nosso trabalho vai no bem. Você tá feliz? Não acho que tá tomando uma geladinha. Você tá feliz? Graças a Deus. Uma etapaia vinha, tá aí pra vinha, danada. Vô, agora me fala uma coisa. Sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Você acha que é dia de tomar uma? É mesmo? Eu tô contente, viu, Caio? Tá feliz? Tô contente por causa do nosso trabalho. Vai indo muito bem. Amém, amém, amém. Graças a Deus o nosso trabalho vai no bem.